Fabrícia Chaves interpretando uma de minhas composições, a voz mais linda do Brasil. Terra pra viver com meu amor, homem de verdade, humilde e trabalhador, meu moreno lindo, te amo de verdade, é o melhor pra que ele não tem paridade. É minha paixão, é o meu amor, teu cheiro, teu sorriso, foi o incrível que estou, seu chato, seu carinho. Me chamou a atenção, meu vaqueiro preferido conquistou meu coração, meu moreno lindo, te amo de verdade, é o melhor pra que ele não tem paridade. É minha paixão, é o meu amor, teu cheiro, teu sorriso, foi o que me conquistou, seu chato, seu carinho. Me chamou a atenção, meu vaqueiro preferido conquistou meu coração. Meu vaqueiro preferido conquistou meu coração. Meu vaqueiro preferido conquistou meu coração. Vamos lá colocando. Tchau, tchau.